O que balanço é que vamos fazer até agora deste dia? Eu dava-lhe um adjetivo fantástico. Na primeira sessão foi clara a boa cooperação entre o país convidado do Egipto e as nossas estruturas de investigação e de facto a Fundação fez, a FCT, a professora Galera Pereira fez uma belíssima resenha do que aconteceu nos últimos anos e terminou com um pequeno espetáculo alusivo ao papel da FCT e à própria FCT, 25 anos de investigação em Portugal, que também foi muito agradável. Claramente existe aqui matéria para acordos e colaboração com o Norte da África, nomeadamente com a zona do Egito e as outras questões também correram bem. Por exemplo, em uma delas verificou-se a excelente parceria entre a FCT e a Fundação La Caixa espanhola, com uma promoção extraordinária de projetos em toda a área interior do país. Portanto, sim, está a correr muito bem e os próximos dias vão ainda ser melhores e foi fantástico. E esta cooperação, nós chamamos, dizemos que o Encontro Ciência é uma festa, é uma junção de ideias, mas sobretudo também é uma junção de pessoas, de todas as pessoas que fazem parte da ciência e de outros ramos, está tudo ligado, não é? Aqui vê-se a cooperação acontecer, vê-se o entusiasmo das pessoas em conhecerem novos projetos e em se ligarem todos os outros. Vê-se o entusiasmo, vê-se a admiração, vê-se a agitação pelas coisas que estão a ser feitas e vê-se também o emergir de novas ideias em função, porque a ciência é assim, cada ideia gera uma nova ideia ou várias elas, vê-se também, de facto, essa gestão de ideias que marcará os próximos anos e meses, precisamente, dos novos projetos que vão ser desenvolvidos. Portanto, há todo um fervilhar de ideias que resulta da ligação entre as pessoas, da ligação já existente ou da ligação que passa a existir e que preconiza grandes coisas para o futuro. E falemos do tema, construir o futuro com a ciência, é inevitável? É verdade, é inevitável, não podemos ignorar a ciência, a ciência devia estar na base da maior parte das nossas decisões, algumas das sessões fazem precisamente o debate de como passar da ciência para as políticas públicas, para a administração, para a forma como os cidadãos encaram as várias atividades que têm e a própria ciência em si e, portanto, essa ligação entre a ciência e o resto da sociedade é fundamental. A ciência não é uma coisa isolada, não é uma coisa isolada entre cientistas, mas também não é uma coisa isolada no ser da sociedade e, portanto, é, de facto, muito importante essa vertente.